Boa noite querido irmão, que esta semana tenha sido boa, que tudo de bom tenha acontecido, que os problemas tenham se resolvido, que a família tenha estado de saúde, haja paz, felicidade e tudo. Começamos mais uma edição do programa Encontro com Yahweh, aqui da Palanca TV. E nós queremos levar a bênção em sua casa, queremos conversar, queremos cantar, queremos aqui poder adorar o Eterno neste Encontro com Yahweh. Permita que falemos com o Senhor, se lhe der jeito, é só tapar o rosto, vamos orar. Criador dos Seus da Terra, muito obrigado por nos trazer, nos deixar chegar neste momento. Que cada pessoa que esteja assistindo ao programa, em casa, na rua, em qualquer sítio, possa ser abençoado profundamente. Que a bênção seja redobrada na vida de quem tiver uma oportunidade de ouvir o que falamos. Se o que conversamos aqui poder fazer com que as pessoas tenham saudade de ti, então já cumprimos a nossa missão. Obrigado por isso, em nome de Jesus, amado Salvador, amém. Começamos de forma especial e a Miranda, ela que é cantora, vai abrir o espaço musical deste programa e ela vai conversar conosco hoje, nesta noite. Bem-vinda e atenção à música. Esta canção é para todos aqueles irmãos que eventualmente querem orar. Pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Deus é justo e fiel para perdoá-los. Ouça-me. Cante-me. Ouça-me. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Chorando estou. Aleluia. Ouça-me. 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 Ouça-me, Senhor. Chorando estou. Ouça-me. Ouça-me. Aleluia. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Chorando estou. Ouça-me. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Ouça-me, Senhor. Chorando estou. Estou aqui. Dei joelhos. Imploro a Tua graça, meu Senhor. Não tenho ninguém. Pois em Ti eu confio. Se tu podes me salvar. Ouça-me. 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 Ouça-me, Senhor. Ouça-me, Senhor. Estou a julgar. Ouça-me. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Estou a julgar. Tu me sondas. Tu me sondas. Desde o Teu trono. Aleluia. Me fazes lembrar. Que és o Todo-Poderoso. Omnipotente. Fiquei contra Ti. Amém. Não tenho por onde ir. Tenho estado longe. Distante do Senhor. Longe de Ti. Ouça-me. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Ouça-me, Senhor. Estou a julgar. Ouça-me. Estou de joelho. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Senhor, reconheço que minha vida não tem andado bem Tenho estado longe do Teu caminho Querendo dirigir a mesma com minha própria inteligência Hoje reconheço que longe de Ti não há vida Pois a mim, 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 Senhor, jurado estou Oh, sabe, Senhor, jovem que sou Cheio de ambições, mas sem direção Perdoe minhas faltas, ensina-me a me ver A cumprir com os Teus mandamentos Oh, sabe, oh, sabe Oh, sabe, oh, sabe, chame de mim, meu Pai Oh, sabe, oh, sabe, oh, sabe Aleluia, oh, sabe, oh, sabe Oh, sabe, oh, sabe, oh, sabe Oh, sabe, 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 oh, sabe Ouça-me, 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 chora-me estou Ouça-me, ouça-me, Senhor Ouça-me, salva-me, Senhor Ouça-me, chora-me estou Estou no chão, ouça-me, estou Estou no chão, salva-me, vira-me, levanta-me, Senhor Estou aqui, ouça-me, ouça-me, preciso de Ti Levanta-me, salva-me, preciso de Ti Com parável, com parável, Deus Aleluia Ouça-me, Senhor Ouça-me, quero mais de Ti Vem, Senhor Ouça-me Ouça-me Deus seja louvado por tanta bênção Miranda, venha sentar aqui o nosso cadeirão Oh, nós aqui no estúdio, não conseguimos fazer diferente Para além de louvar seus pecados Boa noite Boa noite Eu estou... Estamos emocionados Obrigado por ter nos abençoado de uma forma tão espetacular Amém Quem é a Miranda? 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 A Miranda é alguém simples Uma cantora gospel E... Mãe de quatro filhos E... Bom, não tenho muito para dizer de mim Então, sou alguém que escrevo Componho as minhas músicas Bom, tenho... Amigos da festa Tipo... Tionguito Panda Alguém que... Alguém que teve que me procurar Para me trazer aqui Foi uma bênção E estamos aqui hoje Essa pergunta foi propositada Porque... Bom... Nós ouvimos a introdução da música Uma voz de uma pessoa que nós admiramos muito dentro do segmento Musical gospel Que é o Dodo Miranda Também olhando pela ficha técnica Ela que produziu o CD Tem algum grau parentesco Ou é coincidência de nomes? Temos sim Um grau parentesco Mas essa veia musical Essa... Essa capacidade de cantar tão bem assim Também de família, não? É de família, sim Nossa... Que bonito É de família porque para além de nós Há muitos lá A lista é grande? É muito grande São quantos assim que cantam? Que cantam? Temos muito Temos irmãos, primos De nossos filhos Atualmente Ok Ok Esse disco é muito interessante O Resgate E essa música que acabou de cantar É que dá título ao álbum Sim Ele é muito forte Sim Porque nos remete à condição De nos entregarmos ao Senhor Nos abrimos Olha, estou aqui Faça de mim o que quiseres Sim Essa... Essa composição é sua? Do Dodô? Uma composição... Essa é minha Com os arranjos do Dodô Miranda Do Dodô Miranda Sim Ok Mas... E tem sido fácil essa experiência De poder emplacar um CD Fazer carreira musical Nesse maniarado de dificuldades Como é que é? Nos conta lá Escolta Não... É assim... Eu escrever Para mim não é difícil Eu escrevo Não Fazer melodia também faço Mas agora quando se fala Vamos fazer o CD Aí requer... Requer já a ajuda daqueles que Têm a graça Porque no evangelho Não se trabalha sozinho No evangelho se trabalha sozinho Nesse trabalho tive... É... Tivemos o Dodô Miranda a trabalhar nele Mas... Tive um pai Que é o pai patrocinador deste disco Que é o Tiunguito Pandu Que é um cantor de música constituado É alguém de referência no nosso país Graças a Deus E está ali a fazer trabalho com... Com várias outras pessoas Com várias outras pessoas Não para enriquecer não Mas é porque ele se apaixonou mesmo por Deus Pelo trabalho Pelo trabalho também E está aí a fazer... Mas foi difícil gravar esse disco? Foi difícil? Foi Não falo na... Na experiência... Não falo na... Na experiência de produção Não falo nesse lado Me refiro mais... Na perspectiva do... Desde o tempo Produção das músicas Escolher as músicas Ou a Miranda escreveu tudo do princípio? Como é que foi? Fui escrevendo Fui escrevendo? Fui escrevendo Escrevo uma, apresento Escrevo outra, apresento E... Fui escrevendo assim Relatando mais sobre a minha vida E é baseado na minha vida e na vida dos outros Estamos aqui a ver o disco Tem uma capa... Uma capa preta Um conceito acabado O Miranda, o resgate Sim E o disco está com nove faixas musicais, né? Sim... É... Dois mil e... Dez... Dez... Dez a onze... Mas os discos não morrem, Miranda Os discos... Não, não morrem Não, não morrem As músicas... Você pode cantar música em 1950 Sim E elas continuam tocando A de eterno, né? Sim... Esse trabalho É o que nós fizemos em 2011 E fizemos a remix há bem pouco tempo Fizemos a remix, estamos a terminar A reeditar A reeditar Sim... Das músicas... E venderam muito Venderam muitos discos Esse disco não demorou Só fizemos... Foi rápido Foi rápido Fizemos duas mil cópias É muito pouco Porque... E tem pedido até agora? Até agora tem pedido Então é assim que fizemos o... A edição... A remix A segunda edição De trabalho Que ainda não está no mercado Tanto a terminar Mas Miranda Nos conta também isso Como crente Como cristã É difícil trabalhar para este... Este lado musical Gospel Como é que... Como é que vem? Se ganha-se de erro Não ganha-se Ou só fazemos mesmo por amor Ou como é que é? Eu tenho um conceito Não sei se vai ser crítico Mas é assim Sim, fala Aqui... A música gospel Ela é... É para evangelizar, né? O evangelizar É... É de graça O evangelho é de graça Mas o evangelizar Tem gastos Requer gastos E esses gastos São estes Que depois Nos dá a dificuldade De fazer o trabalho E muitas das vezes Não somos compreendidos Nos dizem... Ah, tá cobrado... Só que o músico Ele faz trabalho Tem que pagar o estúdio Tem que pagar a fábrica Na alfândega Isso requer dinheiro Então se não houver Essa Essa compreensão De que Quando chamarem um cantor gospel Tem que pagar Até porque cantar playback É uma coisa E cantar ao vivo Também é uma outra coisa Há mais exploração A pessoa explora mais O que tem dentro de si como músico Então ainda tem que pagar O pianista O baterista O som todo A banda toda E isso tudo também Eles não vão vir tocar de graça Tem que pagar Então é que Eu costumo dizer assim O mesmo sacrifício Que o músico circular tem É o mesmo que o músico gospel também tem Ele tem que fazer Mas Nesse ponto Existe uma discussão muito grande Entre a classe Algumas pessoas Que preferem tirar uma cópia A Emma gravou Faz uma cópia do disco Mete aí Tira uma cópia Fica com a música Ouve Nem se preocupe em comprar o disco Isso tem prejudicado O vosso trabalho Prejudica muito Prejudica muito Porque É um sacrifício que ele faz Ele ora E até porque a música gospel É mesmo diferente É algo celestial Ele tem tudo Se a pessoa Que estiver Escutar Escutar com uma determinação E fé Ele recebe cura Transformação O poder de Deus Se manifesta ali Então o sacrifício Que essa pessoa tem De orar Acordar de manhã E ensaiar É mesmo muito trabalho Então Quando faz É pirataria A pirataria Então estraga Estraga um bom trabalho De muito sacrifício Que o músico fez Até porque Até porque Jeremias 22, 13 Afirma que É pecado É pecado Todo aquele que se beneficiar Do esforço do outro Sem a devida retribuição Comete pecado Sim, sim Miranda Foi Quantas pessoas fizeram Participação no disco Produção Coros Nós ouvimos essa música Que está no fundo Cheia de gente Cheia de voz Que ficou muito 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 bonita E Quantas pessoas Participaram assim De forma geral No projeto todo No projeto todo Vou dizer o seguinte Tivemos o Dodô Miranda Na produção E também alguns coros Ele Que foi A pessoa que fez A direção do disco Tivemos o Tiunguito Panda Como patrocinador Do trabalho E Tivemos ali A Letícia Que também Alguém que canta muito bem Mas não está cá Que ajudou muito Nos coros também Embaixador de Cristo E alguns coristas Que já não passam assim Muito na mente Porque o disco é antigo Só lendo mesmo Mas o disco é antigo Vê que essa música Que tocou Ela é tão atual A poesia Dessa música Usama Ela em si Pode ser cantada Daqui a 50 anos Para frente Por exemplo Por exemplo Em 2025 Em 2050 Essa poesia E essa música Ela ainda se aplicará Na vida das pessoas Que puderem ouvir Porque a música Ela não tem data de validade Não tem Não tem Principalmente em agosto Sim A mensagem continua a ser Atual Uma mensagem moderna Estão de parabéns Pela qualidade da composição Também Mas as pessoas ainda pedem Para ouvir o disco Pedem para cantar Nas igrejas Pedem para Apresentar-se em eventos Também Como é que tem sido Essa Bom Eu fiquei ausente Um tempo Porque tive ali Os problemas Tive alguns problemas Que baixaram um pouco A minha moral Sim Fizeram Afetaram Afetaram Muito Mas agora já está de volta Então estou de volta Melhora sim Também Essa caminhada Do cristianismo Ela é de altos e baixos E todos nós Independente De quem somos Onde estejamos Cada um de nós Tem em algum momento Da vida Um momento alto E um baixo Sim Então isso é Completamente Normal e aceitável Que interessante É normal sim Mas é necessário Termos amigos Da fé Que nos ajudam A orar Para sair Para nós sair Dessa situação De fraqueza É comum Esses amigos Estarem aí Ou não é É normal Temos sempre amigos Quando estamos Nesses momentos Ou Eu estou a dizer O seguinte Se você for amigo Do Espírito Santo Então ele ativa As pessoas certas Para poderem orar Para ti E você ficar De pé Amém Essa fala Gostei É só para Enfatizar É verdade É verdade Isso tocou-me muito Se você for amigo Do Espírito Santo Ele ativa As pessoas certas Para orarem Orarem para ti Te ajudarem Te apoiarem E isso aconteceu Consigo Muitas vezes Muitas Maravilha Nada melhor Do que ter Um relacionamento Com Deus Quando a pessoa Tem um relacionamento Com Deus Profundo A pessoa A pessoa A pessoa consegue Ouvir A mensagem Consegue Ouvir A linguagem Entende Os inputs Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Fala Miranda Temos mais músicas Nós vamos ouvir Música Vamos ouvir Mais música Vai cantar Mas qual é a próxima música Que quer cantar Aqui no disco Já agora Deus é eterno Deus é eterno Esta música Deus é eterno Também é Composição Sua Minha Deus é eterno Ok Muito interessante Daqui a pouco Os nossos Ouvintes Irmãos Vão poder ter A chance De ouvir Essa música Deus é eterno Mas vamos Continuar A conversar Aqui com a Miranda Porque ainda tem Coisas para nos contar Projetos Em curso Coisas estão Acontecer agora Ou Está de volta Se está tudo calado Como é que é? Não Estamos a trabalhar Fiquei muito tempo Mas estamos a trabalhar Num projeto Que Esse projeto Que eu estava a fazer É de segunda edição Ah, a reedição Sim Estamos ali Com o Dodô Rui Last Man E Com a mesma equipa Com a mesma equipa Equipa Se ganha Não se mexe Com a mesma equipa E Já Já Exatamente Exatamente E Quer mandar um abraço Antes de fecharmos Esse bloco Quer mandar um abraço Para quem Quer deixar uma mensagem Número de contato Para te ter Nos eventos Eu quero mandar Abraço Aos meus pais A Celina Miranda João E Domingos Antônio Gonçalves Aos meus irmãos E Também Pedir desculpa Ou perdão A quem Maguei Ou quem Não me entendeu bem Qualquer coisa do gênero E quero agradecer também Mais uma vez O Tionguito Panda Por ter Por ter Por ter Por ter Por ter Me como uma filha E me considerar Sim Às vezes Quero ligar Puxar meu carro Puxar meu carro Puxar na orelha Puxar na orelha Não faz isso E puxar na orelha Dá uns toques Mas Que bom Que bom ter pessoas Próximas a nós Para poder nos apoiar Que bom É muito interessante E os contatos Nós vamos passar no rodapé Não há problema nenhum Os nossos ouvintes Vão poder Nossos telespectadores Eu sei que está correto Eles vão poder ver no rodapé Da televisão E vão tirar aí Para fazer contatos Não tem página no Facebook Não tem nada Tenho Tenho Eu tenho a página Ministério Miranda Tem o Miranda E tem o Joana Miranda Gonçalves Joana Miranda Gonçalves Ministério Miranda E Miranda Aí te encontram Podem ter acesso A Miranda Para cantar Para poder fazer a festa Em nome do Senhor Muito obrigado Terminamos aqui O primeiro bloco Desse encontro com eu Eu hoje Temos a presença E o prazer De ter aqui nos estúdios A irmã Mirada Que falou-nos um pouco De sua carreira Seu trabalho Aquilo que tem desenvolvido Musicalmente E nós tivemos a chance Já de ouvir Vamos para o intervalo E ela vai cantar Mais uma música Agora Tu és meu Deus eterno Tu és meu Deus eterno Igual a Ti E para a Ti Amar Meu Deus eterno E eterno Por onde eu vou Por onde eu vou De onde eu vim De onde eu vim Tu é quem sabe Senhor Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Igual a Ti E na mão Igual a Ti E na mão Meu Deus eterno E te amo Tchau Tchau Há o que está sentado No trono branco Ele é Deus Ao que está sentado No trono de honra Ele é Deus Ao que está sentado No trono de fogo Ele é Deus Ao que está sentado Ao que está sentado Ele é soberano Ele é Deus Oh, sou 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 Ele é Deus Ao que está sentado No trono Sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Ao que está sentado No trono Sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Oh, sou Ele é Deus Sou Ele é Deus Soberano Se alguém está sentado Se alguém está sentado Acima dos querubis A Ele é glória A Ele é Deus Oh, sou 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 Ele é Deus O que está sentado No trono Só Ele é Deus 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 Senhor, pra toda a fé 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 Será que posso lhe fazer uma pergunta? Mostra-me o meu Deus, eu mostrarei com Deus Um leão da tribo de Judá, aquele que não dorme Mostra-me o meu Deus, eu mostrarei com Deus Mostra-me o meu Deus, aquele que não dorme Ele é o Senhor, o rei dos leis, o pai dos pais O Deus maior, Deus de Israel Ele é o expoente máximo Ele é Jeová, Jeová Jirel Jeová Nisi, Jeová Shalom, Jeová Rafa Jeová, Papa na ngaye Estamos de volta à segunda parte Do Encontro com Yahweh da Palaca TV Este é um programa que fala de Deus, sobre Deus Para evangelizar, para explicar às pessoas Que existe o eterno, para confortar os corações Aqui na Palaca TV, você é a nossa prioridade Por isso, este programa existe para abençoar a sua família No segundo bloco, nós vamos falar com o amigo, nosso virado Burnito Diogo, que vai falar sobre uma atividade que é interessante Para todos os fazendores de cultura e da arte É melhor agora ficar atentos, porque aqui vem coisa boa Bem-vindo amigo, Burnito José, bem-vindo Bom, irmão Boa noite Muito boa noite, muito obrigado Tenha a bondade de sentar no nosso cadeirão E vamos já começar Esse nome, Burnito, é muito conhecido Mas é que é parentesco, não? É coincidência Coincidência apenas, é coincidência Pela graça de Deus, é apenas uma meira coincidência Mas também, outras pessoas já perguntaram Para falar a verdade é que os dois nomes coincidem muito com o do nosso vice-presidente da República Mas são boas coincidências Chama-se de Burnito de Sousa Baltazar Diogo Eu sou o Burnito Félix Diogo Opa, são coincidências boas Na verdade, também todos somos filhos do mesmo pai Então, esses cruzamentos de nome, até de aparência fazem parte É verdade Bom, vamos lá Vamos lá com a novidade O que está a acontecer? Luan, ou seja, Angola Angola, acho que já deu conta Está a acontecer agora Ou seja, começou as inscrições para todos os fazedores da arte gospel Estão a acontecer as inscrições para o Gospel Music Award de Angola Ok É a primeira edição das muitas, é óbvio Vamos começar a premiar anualmente todos os fazedores da arte gospel Portanto, todos os irmãos, todos os fazedores da arte gospel Têm o privilégio de, assim, se inscreverem Para poder se inscrever É necessário que o músico tenha apenas a música gravada Espera Espera Nossos telespectadores precisam saber mais sobre esse concurso Ah, claro Ok Qual é o objetivo deste evento? Esta premiação, qual é o grande objetivo? Ok Nós sabemos que, na verdade, os nossos irmãos têm sofrido muito para poder, então, tirar a música no mercado com muita qualidade Nós sabemos que o nosso Deus é organizado E importa que os seus adoradores, os seus fazedores de arte, também o façam com organização Então, nós viemos com o objetivo para reconhecer o trabalho dos irmãos Que muito têm feito para ministrar a palavra por meio de louvor Reconhecer e também dar prioridade àqueles, na verdade, que são novos talentos E vocês, a premiação final acontece quando? Bem, ela comporta cinco fases Essa primeira fase está a começar de janeiro a fevereiro De 20 de janeiro a 20 de fevereiro Depois vêm as outras fases Portanto, a gala vai ser propriamente setembro Setembro deste ano Onde vamos ver quem são, na verdade, os vencedores Mas no concurso gospel, esses concursos vêm para estimular Traz aqui uma perspectiva de quem é melhor que o outro, não é melhor que o outro Não nos remete a uma posição de desafio ou não? Como é que... Olha, nós já recebemos perguntas de gênero Já recebemos e muitas Nós, na verdade, temos que reconhecer os feitos das pessoas Se a gente teria, na verdade, fundos Reconheceríamos todos Mas é óbvio que temos que reconhecer aqueles que mais se destacaram Então, este é o nosso objetivo O objetivo é reconhecer apenas aqueles irmãos que mais se destacaram É óbvio que todo mundo é melhor Porque todo mundo faz a música gospel com o único objetivo É transmitir o evangelho Mas temos que ver quem mais se destacou É nesta perspectiva onde nós vamos premiar aqueles que mais se destacaram É óbvio que também estará a dar mais... Digamos, vai dar mais responsabilidade aos outros irmãos Para poderem, então, gravar ou fazer as suas músicas com mais qualidade Porque o nosso Deus é ciumento Nós não podemos fazer música com qualidade Música circular com qualidade E para o nosso Deus nós darmos músicas sem qualidade Mas não era mais fácil vocês que estão a organizar a atividade Ao invés de eu me ir lá e inscrever E, consequentemente, se eu ir me inscrever ou não me inscrever Isso pressupõe que vocês não vão ter uma visão geral Vocês vão avaliar aqueles que se inscreveram Não era mais fácil vocês, enquanto organização Irem atrás das pessoas que lançaram As pessoas que produziram Buscar essas informações Para depois vocês trabalhar essa informação Ao contrário de que eu tenho que ir lá me registrar Porque pode ocorrer que, eventualmente, alguém que tenha feito um grande trabalho Não esteja disponível para se inscrever E este não é classificado com esse problema? Olha, nós podíamos até pensar nisso Ou seja, nós já pensamos nisto Mas o que acontece? Há muitos músicos que não se revêm a este tipo de concurso Há músicos gospel que não se revêm a este tipo de atividade Por quê? Sei! Alguns dizem que, conforme a pergunta Para Deus não há competição E pronto, alguns dizem que isso é competição E não quer um mecanismo Portanto, nós achamos melhor Se o músico se revém ao projeto E também à sua própria agenda de trabalho Ele próprio, com interesse, vem e faz a sua inscrição Porque eu posso até pegar o nosso irmão Guito Pande E escrever o irmão Guito Pande E ele depois vai perguntar Mas como é que você me inscreveu? Se eu não me revenho com o vosso projeto Há também esse risco Há esse risco, então O irmão que está a verme E sabe que os nossos objetivos É meramente premiar e reconhecer os feitos Tem a vontade e quer fazer parte Até ele próprio faz a sua inscrição São 19 categorias que estão aqui Tem melhor rap gospel Melhor álbum Melhor álbum de adoração Melhor artista feminino Melhor artista internet Melhor artista masculino Melhor grupo masculino gospel Melhor coral gospel Melhor grupo feminino gospel Melhor participação Melhor música tradicional gospel Melhor música de adoração Melhor produção musical Melhor sol gospel Melhor rock gospel Melhor miscelânea Melhor videoclipe Melhor artista feminino 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 Onde nós vamos, então, achar os 10 entre todos estes que fizeram a inscrição. Ou seja, 10 entre as 19 categorias. Por cada categoria, vamos encontrar 10 melhores para passarem para a fase de seleção. Ok. Vamos analisar o conteúdo da música, a mensagem, a produção, a qualidade de produção. E para a categoria melhor artista em palco, também vamos analisar aquilo que é a performance do artista em palco. Temos também a categoria melhor coral. Nós vamos também, nesta categoria, avaliar as técnicas vocais do coral, entre outros. E entre outros. Portanto, são esses os critérios que nós vamos encontrar para poder, então, premiar. Vamos achar os 10 na pré-seleção. Depois vamos encontrar os 5. Esses 5 serão os selecionados. Esses 5, por cada categoria, que vão para a fase de votação. E a votação será feita pelo público. Não teremos um corpo de jurado para poder estar aí na mesa e dizer, não, o irmão Fláner que ganhou. Não. O público é que vai ser o júri. O júri. Isso não traz aqui um problema sério? Porque o público normalmente, e isso é bíblico, né? Nem sempre a multidão tem razão. Sendo assim, o público vai eleger, por exemplo. Há categorias técnicas no vosso quadro. Existem categorias técnicas muito específicas. Por exemplo, como o melhor videoclipe. O público, vão trazer o melhor videoclipe, 4 clipes. E o público vai selecionar aquele que mais gosta, ou do amigo, ou o músico compra o saldo de não sei quanto e vai mandando 50 e tal mensagens para... Não há esses riscos no concurso? Bem, todo e... Vocês não têm receio disso? Todo e qualquer concurso há risco. Portanto, mas nós também acautelamos que surgiu perguntas, mas os novos talentos, como? Se eles não são conhecidos. É óbvio que nós estaríamos a trabalhar com os irmãos que são novos talentos. Já agora pediram a palanca TV que nos ceda no momento de nós estivermos a trabalhar nessa fase de votações. Nós estaríamos a trabalhar com a mídia para podermos ir divulgando os votos, principalmente aqueles irmãos que são novos talentos, para dar abertura. A palanca TV é uma televisão aberta, é uma televisão dos angolanos. Nunca ouviu esse slogan? Já, já. Então, é uma televisão dos angolanos e claramente que dará espaço. E nós, aqui no Encontro Goiáue, ficamos interessados por essa razão. Então, nós chamamos para ouvir falar deste projeto, conhecer o projeto e apresentar as pessoas que estão lá em casa para continuar. Claramente que poderemos divulgar esses eventos. Se tudo correr bem, poderemos inclusivamente participar, enfim, as categorias. Deus é bom. Deus faz a coisa no tempo certo. Tem uma pergunta curiosa. Por que vocês não têm a categoria música digital se, hoje, nem sequer há com frequência lançamentos de disco físico? A maior parte dos artistas, hoje, recorrem a plataformas digitais, como o Kisson, o Deezer, Spotify. Não digo essas que aqui em Angola não têm acesso, mas vou falar especificamente aqui na nossa banda, o Kisson. Então, estão a lançar por ali, as pessoas pegam música e quase que já não vendem, distribuem nos Whatsapps, música promocional. Como, primeiro, por que não há essa categoria e depois como avaliar isso? Ok. Esta categoria, ela é enquadrada no melhor artista internet. Melhor artista internet. Internet. Ok. Ela é enquadrada aí, mas como nós estaríamos a avaliar? Por exemplo, eu apareço, faço a minha inscrição e eu tenho tantos vídeos no YouTube. Nós vamos avaliar as visualizações, quem tem mais visualizações, digamos, no YouTube. É a partir daí onde vamos, então, selecionar entre os músicos com mais visualizações e meter as votações do público. Ou seja, estamos também aqui já a procurar parcerias com os outros bloggers, os outros empresários, os nossos irmãos que trabalham muito com os bloggers. Então, nós estamos abertos, nós estamos abertos a esta parceria e entregarmos, aqueles que forem os mais visualizados, vamos entregar a esta plataforma para fazer, então, o controle das visualizações dos cinco irmãos que estarão, então, na fase de votação. Isto, portanto, é a maneira mais viável para se poder, então, ter a votação nesta categoria melhor desta internet. É óbvio que há muitas categorias que nós não metemos, temos também aí a categoria, não metemos a categoria melhor DJ. Já temos DJs que passam a vida apenas a fazer a vida da música Gosson, temos também, alguns perguntaram aí por que não acautelaram a situação desta questão, também, também, já tem irmãos que fazem o estilo batidas, batidas para, como se fosse lá o outro estilo circular, exato. Então, nós não acautelamos, e a primeira edição, estamos a ver que nas próximas edições, nós vamos, então, acautelar essa situação. Algumas coisas não metemos, porque também há custos, esperamos que nas próximas edições, aquilo que não metemos nessa primeira edição, a gente possa meter na próxima edição. Na próxima edição, mas que interessante, que interessante. Este concurso, pensamos que o objetivo é nobre, vem para valorizar o trabalho que os artistas estão a fazer, e, por essa razão, demos espaço aqui na Palanca TV, para que eles possam ter a oportunidade de poder divulgar, porque nós apoiamos, estamos abertos a esses projetos. Você aí em casa, que tenha uma ideia qualquer e quer divulgar, contacte-nos na nossa página do Facebook, Encontro com Yahweh, deixa lá uma mensagem, não há cunha, não há nada, é só deixar a mensagem que você passa aqui. Afinal, de contas, é um programa de todos e para todos. Para todos. Muito obrigado, Tânio Sabelo. Eu estou agradecido, e mais informações podem ligar para os nossos contatos, ou então pesquisarem a nossa página no Facebook, que é o Gospel Music Award 2019. 2019. Muito obrigado. Estamos agradecidos. Muito obrigado mesmo, obrigado a você que dispensou o seu precioso tempo para estar conosco. Que este programa de hoje tenha lhe abençoado, que Deus tenha se revelado em sua vida, que tenhas uma semana boa, cheia de alegria, felicidade, saúde, e vamos nos despedir. Nosso amigo Kamba Tjama vai terminar este programa com música. Eu despeço-me em paz. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima semana. E de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu sei, que eu vou vencer. Tenho joelho no chão, mandiram pedra criticando da minha vida, não posso dizer nada do que ele diz em hebreia. E falam mal, e do que falam doido, quem já sofreu calado, sabe onde eu estou a falar. O desejo não pode roubar a minha alegria, a casa derrata não pode roubar a minha alegria, a crise financeira não pode roubar a minha alegria. Eu vou vencer, tem joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, e sendo fiel ao meu Senhor. Mas de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu sei, que eu vou vencer. Tenho joelho no chão. Falarei com nada. Tenho joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, e sendo fiel ao meu Senhor. E de uma coisa eu sei, mas de uma coisa eu sei, que eu vou vencer. Tenho joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, 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 e indo à luta. Tenho joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, 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 e indo à luta. Tenho joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, 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 e indo à luta. Tenho joelho no chão, orando ao meu Senhor. Tenho joelho no chão, orando determinado, e indo à luta, e indo à luta, e indo à luta. Fala aí, meu irmão, se ele vencer, como é que nós não podemos vencer? Mas também vamos vencer assim, vai, vai, vai! Vamos vencer! 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 Vamos vencer!